Vamos lá gente, cadê, cadê a tela, achei. Bom, vou começar bem devagar, tá? Duas partículas idênticas, eletrizadas positivamente com carga aqui. Então, para poder não me enrolar, eu vou colocar aqui um sinal que elas são positivas, tá? Positivas. Separados por uma distância 2D, tá vendo? De uma partícula para outra, eu tenho D e D, 2D. Geram em M um campo elétrico. Adotando K por constante eletrostática do meio, podemos afirmar que o campo elétrico resultante em M tem intensidade. O que ele quer descobrir? O campo elétrico resultante. Onde? Em M. Tá? Então, isso que ele quer, ele quer o campo elétrico resultante em M. Agora, eu preciso saber de vocês. Depois que eu li o exercício e entendi o que ele quer, exercício de campo elétrico resultante, qual é o próximo passo? Qual o próximo passo? Cecília, Emerson, Vinícius, Weisla, Maria. Qual o próximo passo? Quem me ajuda? Tô aqui, tô esperando. Eu não sei fazer. Não sei. Quem sabe é vocês. Qual o próximo passo? Alguém quer chutar? Pode chutar errado, gente. Tem medo de chutar, não? Pessoal da plataforma, quer chutar, não? Boa, Cecília. Boa, boa, boa. Fazer a análise vetorial, tá? Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. A questão vetorial. Isso aí. Fazer a análise vetorial, tá? Olha, bisuzinho da plataforma. Qual o bisuzinho da plataforma? Quando a carga geradora, a carga que tá fazendo o campo, ela é positiva, O campo é pra, se a carga é positiva, o campo é pra, pessoa positiva, pessoa indo, é uma pessoa pra fora. Se a carga é negativa, é uma pessoa pra dentro. As duas cargas são positivas. Pra poder a gente não ficar perdido, eu vou chamar aqui de carga A e eu vou chamar aqui de carga B, tá? Mas as duas cargas têm o mesmo valor. Porque a carga A, por ser positiva, ela vai lá no ponto M fazer um campo pra dentro de A ou pra fora de A? Pra fora de A. Ela vai fazer um campo pra fora. Essa aqui é o campo da carga A. E a carga B também é positiva. Então, ela vai fazer também um campo pra fora, pra fora de B, tá? Então, pra fora de B, tá apontando pra cá. Esse aqui é o campo B. Entenderam a análise vetorial? Vocês entenderam? Show de bola? Vocês entenderam? Tranquilo? Agora, eu vou ver matematicamente quanto que vale o campo de A e quanto que vale o campo de B, tá? Vamos lá. Vamos calcular o campo de A. Qual é a fórmula? É KQ dividido pela distância ao quadrado. A constante, ele falou que vale K. Então, é K mesmo. A carga de A, ele falou que vale Q. Então, aqui é Q. Fazendo bem devagar, tá, gente? E a distância do ponto M até A, que esse aqui é o campo de A. Então, do ponto M até A, vale D. Então, é D ao quadrado. Vou fazer agora com B. O B, a constante também é B. A carga também é Q. E a distância entre o ponto M e a carga B, eu tô focando na carga B, também vale D. Então, é D ao quadrado. Calculei o campo A, calculei o campo B. Show? Todo mundo entendeu? Calculei o campo A, calculei o campo B. Esses dois vetores estão em sentidos opostos. Como é que eu faço essa soma vetorial? Ih, Pará, falou errado. Não, não falei errado, não. Apesar da resposta que vocês vão me dar, só pelos vetores estarem em sentidos opostos, tá? Mesmo sentido, formando 90 graus, o nome é soma vetorial, tá? Então, por eles estarem em sentidos opostos. Como é que eu faço essa soma vetorial? O que eu vou fazer aqui é pegar o campo A, o vetor campo A, e somar com o vetor campo B, tá? Como é que eu faço essa soma vetorial? Pará, como eles estão em sentido contrário, essa soma vetorial, tá? Essa soma vetorial vai ser A, campo A, menos campo B, tá? Como eles estão em sentidos opostos, a gente subtrai o valor dos módulos, tá bom? Então, campo A, menos campo B, beleza? Bom, então eu posso jogar o campo B para o outro lado, e posso falar, então, que campo A é igual a campo B, tá? Como eles são os mesmos valores, estão em sentidos opostos, quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar zero, tá? Isso vai dar zero. Deixa eu pegar aqui, e só botar aqui para ficar mais direitinho, tá? Quanto que vai dar esse campo A, menos campo B? Bom, campo A é K, Q, sobre D ao quadrado. O campo B também é K, Q, sobre D ao quadrado. Se eles são iguais e são simétricos, quanto que dá isso aqui? Zero, tá? Então, a resultante vai ser zero. Se eles são iguais, tem sentidos opostos, a resultante dá zero, tá? Não precisa nem fazer essa conta que eu fiz aqui. Isso aqui é só para poder demonstrar para você, tá? Você já poderia ver, se aqui é K, Q, sobre D ao quadrado, e aqui é K, Q, sobre D ao quadrado, sentido contrário, então a resultante vai dar zero. Tá? Então, é essa a resposta que eles esperam. Campo resultante zero. Gente, dúvidas? Alguma dúvida? De boa? Maria, Emerson, Cecília, Vinícius, Vinícius, sem dúvida, Estela, esqueci de ter o nome, Estela, perdão, tá? Vinícius falou sem dúvidas, Estela falou de boa. Maria, está dentro do que você estava estudando há pouco tempo? Gomes, Emerson, conseguiu pegar? Show? Em relação a tudo que eu fiz aqui, ficou alguma dúvida? Nenhuma? Posso partir para o próximo? Parti, hein? Então, fechou. Vou partir para o próximo, tá? O próximo é esse daqui, tá bom? Não liga para aquele número lá de cima, 18 não, tá? É a segunda questão que eu peguei, é a 18 de alguma lista minha, tá? Que eu achei interessante trazer para vocês. Podemos continuar? Bora, então bora. Considere o eixo da abscissa Ox. O que é a abscissa, gente? A abscissa é uma linha horizontal, não é isso? Então, considere aqui o eixo da abscissa Ox. Então, vou botar aqui o eixo da abscissa Ox, tá? É o eixo X. Sobre ele, são colocadas duas cargas pontuais, pontuais Q1 e o Q2. O Q1 é colocado na abscissa X igual a zero. Eu vou falar que aqui é zero, e aqui eu vou colocar quem? O meu Q1. Show? E o que ele fala mais? Que o Q2 está na abscissa 14 centímetros. Então, vou falar que aqui vale 14 centímetros, tá? Aqui é o 14, tá? Aqui é 14 centímetros, e vou colocar aqui a carga 2, Q2, beleza? A Q1 vale 25, e aqui é 2, vale 4 microcôlubes. Cadê? Cadê a Q? E a Q1 vale 25 microcôlubes. Tranquilo? Determine a abscissa do ponto P, que o campo elétrico resultante é nulo. Então, gente, tem algum lugar aqui, um ponto P, que a resultante é nula. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que esse ponto P fica aqui entre elas, ou será que esse ponto P fica aqui do lado do 14? Do lado do zero, também poderia colocar, tá? Ou será que o ponto P fica aqui? Onde será que fica o ponto P nessa abscissa? Na esquerda, no meio, ou na direita? Onde fica esse ponto P? Ele quer saber onde está o ponto P, onde o campo resultante vai ser nulo. Entre as cargas, no meio, no meio. Agora que eu vou querer saber. vocês falaram que fica no meio por causa das alternativas, ou vocês têm uma explicação física para isso? A Maria falou, pois aí teria equilíbrio. Show de bola, Maria, concordo contigo. Então, você viu que no ponto P é o único local que tinha equilíbrio, ou vocês também foram pelas alternativas? Como é que vocês sabem que é no meio? Como é que vocês sabem que é no meio? pelo equilíbrio? Vocês conseguiram ver isso? Então, vamos analisar rapidinho. Se fosse aqui, e as duas cargas não são positivas, as duas cargas não são positivas, Q1 ia fazer um campo para fora, ia ficar para cá, tá? Q1 ia dar para cá, e o Q2 também ia fazer um campo para fora, ia dar para cá. Aqui, nunca, jamais o campo seria igual a zero, que é o que ele quer saber. Se eu fizer aqui na esquerda, vai ficar para fora e vai ficar para fora. Também é impossível ser aqui. O único local aonde o campo resultante vai ser zero, porque vai ter o equilíbrio, é aqui no meio. Por que aqui no meio? Porque o Q1 é positivo. então vai fazer aqui um campo para fora, que eu vou chamar de E1. E o Q2, por ser positivo também, vai fazer aqui um campo para fora. E por eu ter dois vetores sentidos opostos, é o único local aonde que é possível o campo ser zero, tá? Eu fiz a análise devagar, mas vocês entendem essa análise? Vocês conseguem fazer essa análise de forma rápida? Opa, na esquerda não pode ser porque vai ser dois para fora, na direita não pode ser porque vai ser dois para a direita, dois para fora, só no meio que eu vou ter um para a direita e um para a esquerda. É a única chance do campo ser zero. Foi assim que vocês analisaram? Show, Emerson. Muito bom. Perfeito, gente. Show de bola. Tá? É isso aí. Tá? Então vamos agora calcular, tá bom? Vamos calcular. Se é zero, se o campo resultante é zero, você já tem conhecimento absoluto para falar, então, que o campo pela carga 1 tem que ser igual ao campo criado pela carga 2. Como é que calcula o campo criado pela carga 1? É K Q1 dividido pela distância 1 ao quadrado. Como é que se calcula o campo criado pela carga 2? É K Q2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Tá? Agora, olha só. De zero até 14 tem 14 centímetros. Se eu chamar essa distância aqui de X, essa outra distância do ponto P até o Q2 vai ser... Bom, se tudo vale 14 e ali eu chamei de X, aqui vai ser 14 menos X. Isso aqui é tranquilo para vocês? O que eu fiz aqui em relação à distância? Tudo vale 14 porque de zero a 14 é 14. Se aqui eu chamei de X, aqui eu chamei de 14 menos X. Isso é tranquilo para você? De boa? Vou agora substituir os valores na fórmula. Antes de substituir os valores, eu já vou cortar esse K com esse K. Beleza? Já vou cortar aquele K com aquele K. E aí vai ficar Q1. Quem é Q1? 25 vezes 10 a menos 6. Quem é a distância 1? X ao quadrado. Quem é Q2? 4 vezes 10 a menos 6. Quem é D2? 14 menos X ao quadrado. Parei aqui. De boa? Até aqui está todo mundo de boa? Pode ver que eu só faço bem devagar, gente. Assim é bem devagar mesmo. Quem espera uma correção correndo, faz logo o resultado, para, mata logo. Não. É bem devagar. É como se eu estivesse explicando para uma pessoa que não soubesse nada. Show? Todo mundo acompanha, todo mundo concorda. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aquele 10 a menos 6. Tá bom? Eu vou cortar esse 10 a menos 6. E agora eu vou multiplicar cruzado assim. O X vou botar lá para cima e o 4 eu vou trazer aqui para baixo. vai ficar 25 sobre 4 é igual a X ao quadrado sobre 14 menos X ao quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, X vou só mudar a ordem, tá? menos X é igual a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 4. Show? Vai ficar que X sobre 14 menos X é igual a 5 raiz quadrada de 25 5 sobre 2 raiz quadrada de 4 2. E agora, galera? Professor, então, quando tiver uma questão que pede o resultado nulo, eu posso sempre igualar e substituir os valores? Sim. Primeira coisa é fazer análise vetorial para saber onde vai estar esse local. Se ele já falar que está no meio, então, é só igualar. Show? Por quê? Porque para dar zero para campo, tá? A gente está falando de campo elétrico que é uma grandeza vetorial. para qualquer grandeza vetorial dar zero, eu tenho que ter o vetor para um lado e o vetor para o outro. E os valores precisam ser iguais. Então, quando você iguala, você está dizendo para mim que o valor de um é igual ao valor de outro. isso daqui, Maria, pelo amor de Deus, é quando eu estiver falando de grandezas vetoriais. Fechado? Quando eu estiver falando de grandezas vetoriais. Campo elétrico, força elétrica, qualquer outro tipo de força, força magnética, força de contato, sempre que eu estiver falando de grandezas vetoriais. Tranquilo? Vou continuar, então. Multiplica para o dado, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 14 menos x, se eu for rápido vocês me falam, tá? 5 vezes 14 dá 70, menos 5 vezes menos 5, menos x, dá 5x, menos 5x. Passa para o outro lado, 2x mais 5x, troca o sinal, vai dar 7x igual a 70. Aqui já estou vendo de cara que vai ser 70 dividido por 7 que é igual a 10. Como a distância estava em centímetros, tá? Eu vou achar aqui 10 centímetros. Show? Resposta, letra, Dúvidas? Falem para mim, Estela, Cecília, Emerson, Maria, Vinícius, de boa, conseguiram entender? Vinícius, mestre, se uma das cargas fosse negativa, o ponto nulo ficaria aí. Caraca, Vinícius, joga até a caneta para você, ó. Sim, tá? Se uma das cargas fossem negativas, o campo nulo ficaria fora delas, tá bom? E agora eu vou te passar um bisu de ouro. Anota esse bisu, Vinícius. E aí você poderia perguntar, para, mas aí como é que eu vou saber se vai ser a esquerda ou vai ser a direita? Vou te passar o bisu de ouro agora. Ele sempre vai ficar do lado da menor carga, tá? Vai ficar do lado da menor carga. porque a distância pequena entre aquela carga vai fazer um determinado campo e a distância grande da carga maior vai fazer um campo maior ser menor. Então, acaba compensando a distância para esse campo ficar menor, fazendo elas ficarem iguais, tá? Não entendeu? Calma! Sempre quando for sinais diferentes, o campo vai dar nulo próximo a menor carga. Próximo a menor carga. Copiou? Tranquilo? Entendeu, Vinícius? Show de bola! Galera, dúvidas sobre essa questão? A gente fez essa questão com força, com campo elétrico, mas ela também funciona muito bem com força elétrica, tá? Só que a fórmula seria diferente e ele teria que dar a carga de prova no meio, no caso, tá? Mas essas questõezinhas sempre são desse jeito, tá? Se é nulo, você pega e guarda. Tranquilo? Pode passar? Show! Vamos lá, passada. Então, vamos para a nossa terceira questão, tá? terceira questãozinha. Quem aí está estudando para a PREC? Para a SpaceX? Eu sei, mas eu vou te perguntar. Quem aí vai fazer SpaceX? Tem alguém que vai fazer SpaceX? SpaceX? Só tem E.A.? SpaceX não tem, não? Essa questão, vocês sabem de que prova é? Pelo jeito ali da questão, vocês conseguem... Ah, pensei que você não ia falar, Cecília, eu sei que você vai fazer SpaceX. Aquela questão ali de qual concurso? Essa questãozinha de qual concurso? SpaceX. SpaceX. Por que SpaceX? Porque tem aquele ali desenho instrutivo fora de escala. Tá? Então, vamos lá, vamos matar essa questãozinha da SpaceX? Agora, a gente vai fazer essa análise vetorial não mais em linha, vai fazer numa figura geométrica. Tá bom? Então, vamos ler com calma e aí as dúvidas vocês mandam, tá? Vamos ler aqui com calma. no triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque dois lados são iguais, tá? 3 e 3. XYZ, conforme o desenho abaixo, aonde XYZ é igual a YZ que vale 3 centímetros, já está no desenho. Foram colocadas uma carga pontiforme QX, opa, aqui, tá? QX, aqui eu tenho QX, igual a mais 6 nanocúmbe. Não esqueça que nano é vezes 10 a menos 9, tá? No verso X, é uma carga pontiforme QY, então aqui está QY, e ele fala que QY vale quanto? Mais 8 nanocúmbe. No verso Y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z devido às cargas já citadas. Considere K9 vezes 10 a 9, Newton, perdão, metro quadrado com número quadrado. Todo mundo entendeu a questão? eu tenho uma carga QX e eu tenho uma carga QY, tá? E eu quero saber, elas estão fazendo interações em qualquer lugar do desenho, tá? Tem várias interações ali, mas eu não quero interações qualquer, eu quero saber como é que vai ser a interação desse campo elétrico em um determinado ponto. Eu quero saber como é que vai ser a interação do campo elétrico no ponto Z, Z, tá? É lá que eu quero saber essa interação, tá bom? Então, eu vou pedir uma ajuda para vocês. No ponto Z, a carga X faz um campo para onde? Para cima, para a direita, para baixo ou para a esquerda? Para onde fica o vetor campo elétrico lá em Z em virtude da carga X? não sei, falam para mim. Para baixo, todo mundo concorda com o Vinícius? Então, então, aqui no ponto Z, como que X é positivo, vai ser para fora, então, para fora vai ser aqui, tá? Aqui vai ser o nosso campo X. show? Ali vai ser nosso campo X. E agora, gente, em virtude de QY, que também é positivo, lá no ponto Z, o campo gerado pela carga Y vai ficar para onde? O campo gerado pela carga Y vai ficar apontando para onde? Lá no ponto Z. Para cima, para a direita, para a esquerda ou para baixo? Para a direita, muito bom, Cecília. Carga QY é positivo, então, o campo é para fora. O campo vai ficar para a direita. Show? E agora, esses vetores não estão formando 90 graus? Se eles estão formando 90 graus, como é que eu calculo o campo resultante? O campo resultante ao quadrado vai ser igual ao campo X ao quadrado mais campo Y ao quadrado. Tá? Se tem dois vetores formando 90 graus, titio e pit, a gente faz Pitágoras. Tá? Mesmo sentido, a gente soma, sentido contrário, a gente subtrai, no mesmo sentido, titio e pit. Tá? Pitágoras. Até aqui, tranquilo? Bom, se eu já sei para onde estão apontando os vetores de X e de Y e já sei que eles formam 90 graus e já sei como calcula o campo resultante, o que eu tenho que calcular agora? O campo X e o campo Y. Certo? Vamos calcular estes campos. Tá? Vou separar aqui e vou calcular o campo X que vai ser K QX e a distância até X. O K é 9 vezes 10 a 9. A carga X vale 6 vezes 10 a menos 9. E a distância vale 3 centímetros, tá? 3 centímetros passando para metros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tem que passar para metro? Para tem. Olha a constante. Olha aqui o metro aqui na constante. Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Opa, aqui é o quadrado. Esqueci. Ao quadrado. Show? Em relação à colocação dos valores na fórmula, alguém ficou com dúvida? não? Show. Continuando, então. Vou repetir aqui, ó. 10 a 9 com 10 a menos 9 dá 1. Então, não precisa colocar. Vou deixar aqui 9 vezes 6. Você já poderia multiplicar, mas eu preferi deixar assim. E aqui vai dar 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. esse 9 corta com esse 9 e aqui vai dar 6 vezes 10. Aqui é menos 4, quando vai para cima fica a quarta. Newton comp. Alguma dúvida em relação ao cálculo do campo X? Alguma dúvida em relação ao cálculo do campo X? Zero? Show. calcular agora o campo Y. É a mesma fórmula, só que é tudo em relação a Y. Eu gosto de colocar assim para não me enrolar. É tudo em relação a Y. K é 9 vezes 10 a 9. QY quanto vale QY? 8 vezes 10 a menos 9. E a distância? A distância é 3 centímetros também, que também é 3 vezes 10 a menos 2. Y ao quadrado. Essa conta eu já fiz. Essa conta de 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado eu já fiz. É 9 vezes 10 a menos 4. Tá? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Já corto esse 9 com esse 9. Já corto 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 9. Vai ficar 8. 10 a menos 4 quando vai para cima fica 10 a 4. Newton Compe. O cálculo do campo Islum. Alguém? Dúvidas? Não? Repare que essa questão dá para fazer bem rápido. Eu estou fazendo bem detalhado, bem devagar, para todo mundo entender passo a passo. Mas é claro que você deve ter pensado assim, pô, parado, já tinha que estar ali, já vai direto. Mas calma, vamos fazer devagar, vamos fazer devagar, todo mundo está entendendo? E agora a gente vai calcular o campo resultante. Aí no campo resultante tem um bizu, no campo resultante tem um bizu, tá? Repare que nesse meu Pitágoras eu tenho 6 e 8. 6 e 8 é como se fosse os catetos do triângulo. Então, esse triângulo é pitagórico. Se um cateto vale 6, outro cateto vale 8, quanto que vai valer a hipotenusa? A hipotenusa, que no caso é meu campo resultante, vai ser igual a 10. Tudo aqui não é vezes 10 a 4? Então, também vai ser 10 vezes 10 a 4. Fui rápido demais ou vocês entenderam o porquê do 10 vezes 10 a 4? Pô, parar, não consegui ver que era Pitágoras. Se você jogar na fórmula do Pitágoras vai achar o mesmo valor. Entenderam ou não? Todo mundo já botou ali 10, 10, 10. Não entendi o 10 a 4. Aqui é, Emerson, aqui é 6 vezes 10 a 4. Aqui é 8 vezes 10 a 4. Então, aqui vai ser 10 vezes 10 a 4. é porque o 10 a 4 acompanha. Tá bom? Um cateto é 6 vezes 10 a 4. O outro cateto é 8 vezes 10 a 4. Então, a hipotenusa vai valer 10 vezes 10 a 4. O 10 a 4 acompanha. Show! Só que 10 vezes 10 a 4, se você olhar para a alternativa, não tem. Mas, 10 vezes 10 a 4 é igual a 10 a 5. Newton essa é a resposta que está na letra D. Dúvidas? Dúvidas? E aí, galera? Curtiram? Tem mais um exercício, calma, tá? Mas, até agora, curtiram? Foi útil para você? Essa aula fez sentido para você? Explicando aqui a Maria. Por quê? Vamos lá, Maria. Deixa eu fazer aqui no cantinho aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, tá bom? Se aqui fosse 3 vezes 10 a 8 e aqui fosse 4 vezes 10 a 8, quanto ia valer essa hipotenusa? Tá? Esse cateto vale 3... Eu inventei isso aqui, tá bom? Esse cateto vale 3 vezes 10 a 8. Esse outro cateto vale 4 vezes 10 a 8. Quanto que vai valer a hipotenusa? Mary Clara Ribeiro. 5? Só 5? Só 5? 5 sozinho? vezes 10 a 4, né? Desculpa, a 8. Vai valer 5 vezes 10 a 8. Então, você concorda que se um é 3 vezes 10 a 8, o outro é 4 vezes 10 a 8, o outro vai ser 5 vezes 10 a 8? Se um é 3x, o outro é 4x, o outro não vai ser 5x? Tá? Se um é 3 barras de chocolate, o outro é 4 barras de chocolate, a hipotenusa não vai ser 5 barras de chocolate? Concorda? Ah, com barras de chocolate agora eu entendi, parar. Show? Então, olha só. Se você concorda, então, olha só. Aqui é 6 vezes 10 a 4. Tá? Aqui é 8 vezes 10 a 4. Então, quanto que vale a hipotenusa? 10 vezes 10 a 4. Entendeu? Por que do 10 a 4 agora? Show? Todo mundo acompanhou. Isso aí, gente. Não deixa passar nada. Não deixa passar nada. Cecília, ok. Emerson, ok. Aisla, ok. Maria Clara Ribeiro. Caraca, Maria Clara Ribeiro. Gostei do teu nome, é bom. Vinícius Rodrigues. Tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Cecília Albuquerque. Todo mundo com nome famoso, né? Albuquerque, Comis, Tantas, Clara, Rodrigues. Aí, quem é o meu nome? Paranaguá. Nome de índio. Show? É um convite, tá? Maria, Vinícius, é um convite, tá bom? Ninguém é obrigado a nada, a amizade mantém, e as aulas que vocês poderiam assistir também estão sempre liberadas. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, sobre a plataforma, tá? Eu vou deixar aqui o site, tá bom? Só para vocês visitarem, ver como é que é, sem, sem nenhum compromisso, mas dá uma olhada lá, tem um vídeo lá onde eu conto a minha história, como eu estudei para ser sargento. Então, aproveita e dá uma olhada no vídeo, rir um pouquinho, fica com pena de mim um pouco. Tem um vídeo lá que eu explico como é que é a plataforma por dentro, então, Vinícius e Maria, eu estou apenas convidando vocês, tá? A dar uma olhada lá, tá bom? O link está aí, tá? Se por acaso, olha a Isla aí, ô, gente, obrigado. Se por acaso, vocês falam assim, cara, eu estou cansado desses cursos, e a Cecília saiu. Eu estou cansado desses cursos que, pô, o professor deixa a gente largado, não chega junto com a gente, é um curso que, poxa, a gente comprou, e agora fica perdido. Se vocês quiserem conhecer um curso humanizado, um curso que o professor fica perto de vocês, tá? Aí eu convido a conhecer. E se caso queiram comprar, não compre pelo site, tá? Tem uma promoção especial para vocês, tá bom? É só falar, parar, participei da sua aula, tá? E aí tem uma promoção especial. Beleza? Beleza? Tranquilo? Sem enrolação, vamos agora para a última questão. Belezinha, também gosto de usar belezinha. vamos usar agora para a última questão. Calma aí, que agora deu um bug aqui, vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Calma aí, cadê você? slide. Faz isso comigo não, na última questão. Ah, te achei. Beleza. Todo mundo aí está vendo o slide? O slide voltou? Voltou, né? De boa. Então, vamos lá, gente, para a última questão, tá? A última questão é essa daqui. mais uma questão da espéciex, tá? Mais uma questão da espéciex, fechado? Vamos ver como é que a gente faz essa questão. Ô, Cecília, cai não, Cecília. Se machucou? Vou passar lá. Uma partícula de carga Q e massa de 10 elevado a menos 6, tá? Então, ele deu a massa aqui, ó, massa de 10 elevado a menos 6 quilograma, foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, tá? Informação importante. Aqui existe um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, gente, é porque ele tem o mesmo valor em qualquer lugar, tá bom? Por isso que é campo elétrico uniforme. Em qualquer ponto, esse campo vai ser o mesmo valor. Vertical ascendente, ó, o campo elétrico é vertical e é para cima, e a intensidade do campo elétrico vale 10 à 5ª newton por Coupe. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, vou forçar a barra de vocês, hein? O que que significa ele falar essa informação, que a partícula está em equilíbrio? O que significa ele falar que a partícula está em equilíbrio? O que significa ele falar isso? Força igual peso. Boa, tá? Se ele está em equilíbrio, eu posso dizer que a força resultante aqui é igual a zero. Como existe gravidade e existe massa, eu sei que o peso está para baixo. Para ficar em equilíbrio, se o peso está para baixo, quem é que vai estar para cima? A força elétrica. Tá? Então, ele quer saber o valor da carga e seu sinal. Bom, primeiro eu vou me preocupar com um sinal, tá? Se o campo está para cima e a força está para cima, qual é o sinal da carga? Se o campo está para cima e a força está para cima, qual é o sinal da carga? Positivo. Todo mundo sabe isso? Sempre que a carga de prova, que é uma carga que está lá dentro do campo, tem sinal positivo, o campo e a força ficam no mesmo sentido. Se a carga de prova, ou seja, a carga que fica largada lá no campo, for negativa, força e campo terão sentidos opostos. Beleza? Então, aqui eu já sei que essa carga será positiva. Por que mesmo parar? Porque força e campo estão para cima. Beleza? E agora, como é que eu vou calcular o valor da carga? Se ele está falando que a força resultante é zero, então a minha força, a peso, tem o valor, não é que ela é igual não, tá? Porque cada um tem sentido ao contrário, então elas não são iguais. Eu posso dizer que o valor do peso é igual ao valor da força elétrica. Entenderam? O valor do peso é igual ao valor da força elétrica. Show? Qual é a fórmula que a gente calcula peso? Qual é a fórmula? É só lembrar que o parar é gago. Então, peso, como é que é? Como é que se decora a fórmula do peso? Fazendo a propaganda aqui. É só lembrar que o parar é gago. Parar muito gago. Parar muito gago. Então, é massa vezes gravidade. E qual é a fórmula da força elétrica que leva campo e leva carga? Bisuzinho da plataforma. Qual é o bisuzinho da plataforma? Você vê a força elétrica? Não. Você vê o campo? Não. Como é que eles sabem que eles existem? Porque você tem que ter fé que eles existem. Tá? Boa, Cecília. Tem que ter fé que. Fé que ele existe. Beleza? A massa é 10 a menos 6. A gravidade é 10. O campo é 10 a quinta. Vamos calcular a carga. 10 a menos 6 com 10 vai dar 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 que está multiplicando passa para cá dividindo. 10 a quinta é igual a carga. A carga vai ser igual a 10 a décima. Como todas as respostas estão... Opa, 10 a menos 10. Como todas as respostas estão em micro, eu vou fazer assim, ó. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6. Quem é 10 a menos 6? É um micro. Não é? Então vai ficar 10 a menos 4 microcube. 10 a menos 4. Carga positiva. É resposta letra D. Negativa não poderia ser. Negativa não poderia ser. Negativa não poderia ser. Só poderia ser a B e a D. E 10 a menos 4 é negativa. Galerinha, entenderam? Curtiram os bisuzinhos? Foi falado algum bisu que você não sabia? Tudo que foi falado estava tranquilo para você? Ficou alguma dúvida? Eu quero você aprovado. Em física eu posso te ajudar. Porque eu estarei com você até o final da sua preparação. Como sempre eu falo, MET! Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vamos lá! E aí Brasil René.